Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor Meira, um dos editores do torcedores.com que irá trazer para vocês as principais informações que foram publicadas pelos nossos colaboradores nesta sexta-feira. Hoje teremos novidades sobre a seleção brasileira, Palmeiras, Flamengo, futebol europeu e também uma pitadinha de Copa do Mundo. Ficou interessado sobre os assuntos? Então continua com a gente no vídeo. Então bora começar o resumo do dia com a seleção brasileira. Como vocês estão acompanhando aqui na TV Torcedores e também certamente pelas partidas de futebol, o calendário aqui no Brasil está bastante movimentado nos últimos 50 dias. Temos várias decisões na Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. Com isso, Tite está acompanhando alguns times para verificar como que vai escalar a seleção brasileira. Podemos destacar dentro desses times o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e até mesmo o Corinthians. Tite foi aos estádios para assistir os jogos dessa partida. E de acordo com a CBF, os jogadores que estão sendo avaliados pelo técnico Tite são os seguintes. Santos, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro do Flamengo, Everton e Danilo do Palmeiras, Guilherme Aranas do Atlético Mineiro e Fagner do Corinthians. Então torcedores, o que você acha dessa avaliação de Tite sobre os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro? E agora vamos falar do Palmeiras, mas dessa vez não vamos falar de mercado da bola, como tradicionalmente a gente destaca aqui na TV Torcedores, mas sim de uma iniciativa do clube que pode ser considerada polêmica, mas ao mesmo tempo inovadora. De acordo com informações levantadas aqui pelos nossos colaboradores no torcedores.com, é que o clube tem intenção de lançar um banco digital chamado Banco Palmeiras. Neste banco digital, o Palmeiras ofereceria para os seus torcedores conta corrente, cartão de crédito, seguros, marketplace. Além disso, o clube planeja também lançar em breve o Fantoken. O clube de Palestra Itália adiou o lançamento das Fantokens diante do mercado de criptomoedas que está em crise nos últimos meses. Teve uma desvalorização acima de 50% no valor delas e então o time dirigido por Lele Pereira avaliou adiar o lançamento até esperar estabilizar um pouco o cenário das criptomoedas, mas logo mais o Palmeiras deve fazer o lançamento delas também. O banco digital do Palmeiras deve ser lançado próximo do aniversário do clube, que é no dia 26 de agosto. Então logo mais a gente pode ter o banco do Palmeiras. E você, torcedor do Palmeiras, teria uma conta no Banco Palmeiras? E agora vamos falar sobre o mercado da bola europeu. O PSG mira um atacante do Manchester United, mais precisamente ao camisa 10 dos Diabos Vermelhos, Marcus Rashford. De acordo com publicações da imprensa francesa, o jogador seria uma opção para o banco de reservas de Neymar e Mbappé, uma vez que os jogadores, como que estão se preparando para a Copa do Mundo, eles podem ser poupados em diversas partidas. Então Rashford seria o jogador ideal para ocupar este espaço. No entanto, o técnico do Manchester United, Eric Ten Hag, afirma que o jogador é muito importante para a sequência da temporada do United e que não deve liberá-lo tão facilmente para o clube francês. E você, torcedor do PSG, o que acha dessa possível contratação de Marcus Rashford para o PSG? Falando em Manchester United, saiu mais um capítulo da novela Cristiano Ronaldo. De acordo com a publicação espanhola AS, o craque português deve continuar nos Diabos Vermelhos, uma vez que nenhuma proposta agradou o clube inglês e também não houve uma oferta agradável para o próprio Cristiano Ronaldo de sair do Manchester United. Então a tendência é que ele continue no time inglês. E você, torcedor do Manchester United, o que acha dessa reviravolta da novela Cristiano Ronaldo em que o camisa 7 deve permanecer na equipe. Para encerrar o resumo do dia aqui na TV Torcedores, vamos dar uma pitadinha de Copa do Mundo em que as casas de aposta na Inglaterra já apontam qual é o favorito para ganhar a Copa do Mundo de 2022 que será disputada no Qatar a partir do mês de novembro. E de acordo com o Oddspedia, o favorito para conquistar a Copa de 2022 é a seleção brasileira com uma odd estimada em 5,60. Vale lembrar, para quem não está habituado ao mercado de apostas, a odd é um mecanismo em que avalia quais são as possibilidades de pagar caso você acerte o resultado. Então quanto menor a probabilidade de um evento acontecer, maior será o prêmio. Então como a nossa seleção brasileira tem a odd mais baixa, é o favorito para ganhar a Copa do Mundo. Em segundo lugar, aparece a seleção de Pogba e Mbappé, ou seja, a França. Em seguida, aparecem as seleções da Inglaterra, Espanha, Argentina e Alemanha. E você, torcedor, concorda que o Brasil é o grande favorito para ganhar a Copa do Mundo de 2022? E este foi o resumo do dia aqui na TV Torcedores. Apresentamos as principais informações que foram publicadas pelos nossos colaboradores nesta sexta-feira. Vale lembrar que o torcedores.com é um dos maiores portais esportivos do Brasil, em que publicamos cerca de 300 notícias por dia. Então são informações pra caramba para você se atualizar ao longo do seu dia sobre o mundo dos esportes. Se você gostou do nosso formato por vídeo, eu peço que dê like para ajudar a gente no engajamento. E também eu destaco que qualquer cornetagem, dúvidas, sugestão sobre o vídeo e também sobre as publicações no torcedores.com podem ser feitas aqui no campo dos comentários, que também vai ajudar a gente pra caramba no engajamento desse vídeo. E este foi o resumo do dia aqui na TV Torcedores. Eu sou o Vitor Meira e, galera, eu fui! Eu sou o Vitor Meira e, galera, eu fui!